Vai jogar campeonato sábado? Vou, Puyé. Qual, a solo? Não, é do... é trigo, pô. Trigo. Ah, já chamou oi? O Flexão vai, pelo jeito, né, o Giannis? Você não vai não, Flexão? Não, eu tenho festa, eu já peguei camarote faz um ano. Tem festa? Já peguei camarote? Que merda, cara! Não, sábado... Não, eu já peguei com o do Nunca do Zero, então, cara. Sábado, 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 tem duas festas pra ir. Tem uma no Yacht Club, que vai ser sunset, né, de tarde, e depois tem outra festa de noite. Beleza, legal. Galera, é isso, se a gente não ganhar o Yacht Club hoje, eu saio do time, eu desisto, essa é a verdade. É igual eu falei, cara, é só você aquecer antes do campeonato. Não, o problema não sou eu, é você. A última vez o seu Eton não aceitava um tiro de 12. Pegou uma 12 lendária lá, errou tudo, pinou tudo, feião. Na última vez você tava travando, Flecão. Aí, ó, com o Luiz não trava, né? Com o Luiz não trava nada, né, engraçado. Mas não tá travando mais. É, vamos ver. Alô, meu jovem amigo! Ô, eu tô mandando mensagem pra vocês faz uma hora daquela merda que é grupo, mano. Ô, tô no meio de um Taicum aqui, pô, super entrosado aqui. Ô, Flecão, aí depois, calma aí, agora, deixa eu me desabafar. Depois você vai falar assim. Ai, vocês ganham dinheiro coluindo, ganham comigo. Flecão, você, era pra você tá aquecendo agora, jogando o X1, qualquer outra coisa, um Clube Survival. Você tá no meio de uma merda de um Taicum, Flecão? Suetan, não, 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 mas agora, não, não, mas agora tu vai ser obrigado a abrir a minha live. Eu quero que tu abra a minha live aqui agora. Eu vou abrir, eu vou abrir. Tu vai abrir minha live agora e tu vai ver o que que... Não, eu quero que tu abra. Galera, o Suetan tá falando que eu não estou treinando. Abre minha live, abre minha live. Tá aberta, abre aí, abre, abre agora. Mano, ele tá jogando futebol, Taicum. Ó, olha ali, olha aqui, olha, olha, olha. Eu tô deixando minha mira afiada nesse Taicum, Suetan, tá vendo? Ô, o tanto que a minha, o tanto de bala de 12 que eu vou sentar na cara da galera dos 200, O Flecão, pelo amor... Não, calma aí, calma aí, eu quero ver mesmo, eu quero ver, calma aí. Olha ali, olha a minha tela, olha a minha tela. Se tu não me falar que eu não tô treinando nível hard, olha aqui. Taicum, Suetan, é Taicum. Mas eu tô aqui treinando, ó. Tá vendo? E aí? Alô, Suetan? Flecão, que treinamento, Flecão. Ah, tu vai dizer que isso aqui não é treinamento de mira. Que treinamento bom, véi. Não, vou falar que isso aqui não é treinamento de mira agora. Pelo amor de Deus. O quê? Qual que é o problema do meu treinamento? A sua mira, ela já é muito boa, o problema tá na mecânica, Flecão. Não tinha como você fazer uma bola de futebol e você ter que fazer um gol fazendo full box, não, cara? Não, mas ó, por exemplo, tá vendo a minha tela, né, ó. Agora, isso aqui é pra treinar mira. Agora aqui, ó, é pra treinar o reflexo, ó, o reflexo, ó, o reflexo, ó, o reflexo, ó, aqui ó, o reflexo, ó, 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 eu tenho que clicar exatamente na hora que tiver a, o, 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 você tá passando aqui, ó, ó, o reflexo. Tu vai ver os tiros de sniper que eu vou aceitar desse jeito agora, ó. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Temos o like, bote, essa merda é impossível. É, eu fico feliz que precisa bote e tô nem de parça, né? É isso, cara. Eu uso o bot, Flecão. Peraí, eu vou... Eu uso o bot, Flecão. Eu vou entrar agora numa previstrine, então, só pra dar uma aquecida. Ai, finalmente, cara. Aparece essa mecânica brava, parece essa mecânica brava. Meu Deus, vou tá vindo, mano, pelo GG, cara. Reflexo novo, galera, vocês tão vendo, né, rapaziada? Não, o que que é isso, mano? Reflexo. Não, Cetan, quando tu vê o nível do meu reflexo, Cetan, tu vai entender o porquê, o porquê. Agora, agora, acho que eu tô entendendo, gente. Galera, vocês estão com o delay na live? Eu não botei, eu vou colocar e eu paro, tá? Tá com um minuto, né, Cetan? Aham. Mas é um minuto mesmo? Não, não é não, flecão. É 60 segundos. Explica, é um minuto mesmo ou não tá de invenção? É 60 segundos, cara. Depende de ser ponto de vista. Não, o ponto de vista de número do OBS, quanto que tá ali? Tá 60S. Tá, galera, da minha live. Galera, da minha live, a live vai cair por 60 segundos que eu vou colocar delay pra as pessoas não darem ghost na gente no campeonato. Ouviram? Então a live vai cair. Ouvir, flecão, rapaz. O que foi? Ouvir. Tá bom, gente, ó. Galera, vai cair a live, tá? Em um minuto, 60 segundos, fica contando comigo. Um, dois, três, quatro. Em 60 segundos, a live volta, delay, pra ninguém atrapalhar o nosso campeonato e a gente ganhar earning, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, não, mano. Hoje tem que ir, eu tô falando sério. Se não for hoje, mano. Nossa, eu nem sei o que eu faço, cara. Aí, eu saio do time, eu peço pra sair. Não, o que é isso? Peço pra sair, se a gente não ganhar dinheiro agora, porque não vale a pena, mano. Perder o meu tempo pra ganhar o quê? Pra ganhar nada? Que isso, flecão. Vai cair a live, volto já. Pera aí, ó. Não, eu já tô treinando aqui, já, mano. Já iniciei a live de volta. Beleza. Ô, Johnny, cê tá bom hoje? Ô, Johnny. Eu tô achando o Johnny meio triste hoje, hein, meu flecão. Johnny, o que que aconteceu hoje, Johnny? Conta pra gente. Treinei muito. Eu vou fora. Você tá mandando essa power. Treinei muito hoje. Salve, salve, meu querido. Muito obrigado pela donate. Ô, Johnny, que história é essa que tu levou um fora de uma gatinha? Já contaram pra você, velho. Conta pra gente, que história é essa? Mano, eu cheguei nela. Falei pra ela, é assim, tô sozinha em casa. Ela tá aí. Ela não quis ir. Fiquei triste, né, mano? Johnny, você tem quantos anos, Johnny? Eu? Dezessete. Não, tu não tem dezessete anos nem a pau. Dezessete? Você é onde? Tenho dezessete, cara. Meu Deus. Eu? É. Quinze. Quinze, Johnny. Quinze anos, Johnny. Não tem idade pra ir na tua casa sozinho. Verdade, Johnny? Não, não. Tomar um café, assistir um filme junto. Não interessa, não tem idade pra essas coisas. Não tem não, Johnny. Quando tu tiver dezoito anos, aí tu pode pensar nessas coisas. O Setan, você tomou fora também. Cala a boca. Não se embogue. Não, não, não. Calma que o Setan não tomou fora. O Setan foi humilhado. Ai, é verdade. O Setan foi esculachado. A gente pode ser amigo, cara. Não, 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 não. Eu não tô nessa conversa, não, cara. Eu não tô nessa conversa. Não vem quem me intrometeu no meio, não. Se você levou fora, o problema é seu, cara. O problema é seu. Não é meu, não. Mas que é isso? Não, Johnny, não. Johnny, o Setan foi humilhado. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, rapaziada. Tão vendo, né? Não, é assim mesmo. Ele foi humilhado, rulado, completamente pisado, pisoteado. Rulado, pisado. Beleza. Legal. Adorei. Adorei, viu, galera. Valeu pelo carinho. Galera, é isso. Se a gente não ganhar earnings hoje, eu saio do time. Ah, que é isso, flecão? Eu desisto. Essa é a verdade. É igual eu falei, cara. É só você aquecer antes do campeonato. Não, o problema não sou eu. É você. A última vez o Setan não aceitava um tiro de 12. Pegou uma 12 lendária lá e errou tudo. O pinou tudo. Na última vez você tava travando, flecão. Aí, ó. Com o Lui não trava, né? Com o Lui não trava nada, né? Engraçado. É, vamos ver. Vamos ver qual vai ser a desculpa da vez. Essa é a Felicino Cash. Uma salve, querido. Não, não chora, não. Não, tô feliz, tô feliz. Ah, tá. Aciona, por favor, por favor. Pô, irmão, pior que eu não tô adicionando. Fiquei triste agora. Setan, fiquei feliz que eu fiquei sabendo que esse sábado... Como é que é, flecão? Vai jogar campeonato sábado? Vou, Puyé. Qual, a solo? Não, é do... É trigo, pô. Trigo. Ah, tchau, chamou oi. O flecão vai, pelo jeito, né, o Johnny? Não vai não, flecão? Não, eu tenho festa. Eu já peguei camarote faz muito tempo. Tem festa? Já peguei camarote? Que merda, cara! Não, sábado. Não, ou seja, claro. Sábado, sábado. Sábado, tem duas festas pra ir. Tem uma no Yacht Club, que vai ser sunset, né, de tarde. E depois tem outra festa de noite. Mano, eu vou... Ô, flecão, eu te prometo, você vai sair do zero hoje, cara. Você vai sair do zero. Nem que eu precise ser brincadeira. Dá sete antes aí pra DHS hoje, mano. Eu tô falando hoje, eu não tô pra brincadeira. Então bora, então bora. Esse é o plano, meu amigo. Calma aí, galera. Já bora botar o pendrive. Hoje esse PC vai sair até fumaça. Não, com todo o respeito, gente, pra vocês aí, tá? Com todo o respeito pra vocês dois. Pro cara perder o sábado jogando uma Cash Club, tu tem que tá muito desocupado. Trabalhando, flecão. Trabalhando. Virei vagabundo agora? Não, não, não dá, não dá. Nem não... Não, flecão. É que, tipo assim, a gente não é vagabundo, flecão. A gente trabalha, a gente trabalha duro e se dedica. Tá entendendo? Lembra meu começo. Meu começo era assim também. Mas agora já não dá mais, né? Você trabalha uma dura aonde, flecão? A sua escala sempre foi 374 por um. Quantos vídeos tem no teu canal? Vamos ver. Agora eu vou fazer questão de ver. Suetã. Vamos ver quantos vídeos tem no canal do Suetã. Olha lá. Vamos ver. Onde que vê, será? Aqui. O Suetã tem 518 vídeos no canal. Beleza, tem 518 vídeos. Bora ver o Flakes, galera. Vídeos. Vamos ver aqui. Quem mais trabalhou? Vamos ver. Flakes, 1.700 vídeos. Agora abre o corte, Suetã. Ah, aqui não é nenhum vídeo, né? Só corte de live. Não, rapaz. Conta como vídeo, gente. Não, não. Não é vídeo. Não conta como vídeo. Não é vídeo. Conte como vídeo. Não é vídeo. Conte como vídeo. Não conta como vídeo. Não conta como vídeo. Galera, conta como vídeo ou não? Suetã, eu tenho 1.600 vídeos, mas não teve trabalho nenhum fazendo isso. 1.200 vídeos em dois anos. O ponto aqui, Suetã, é comparar trabalho, trabalho duro. O corte não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho? Nenhum. Fala isso, meu parceiro, que eu tô pagando todo mês. Fala isso pra você não é trabalho, não. Ah, bonito pra tua cara. Isso aí não é trabalho, não? Não, pra ti não é trabalho. Pô, aqui não. Para. Para, rapaziada. Por favor. Suetã, quando eu comecei a gravar vídeo, Suetã, tu nem tava nascido ainda. Mas aí, qual que é a parada? Agora que eu tô nascido... Meu Deus, que eu tô nascido. Que eu tô vivido... Eu faço live. Eu faço vídeo. Quem que eu não deu travando o áudio, peraí. Galera, se o áudio tá travando, reinicia a live, gente. Que não tá travando, não. Ó, a galera da minha live falou que conta como vídeo. Olha lá, a galera de guitarra também, ó. Conta sim. É que a galera não é youtuber, Suetã. Você não sabe a diferença. Tá vendo, rapaziada? Não, vocês estão vendo... Vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui? Ai, flecão. Não, Suetã. A galera não sabe a diferença de gravar um vídeo pro YouTube e fazer um corte. Flecão, é a voz do povo. Você tem que entender isso. É a voz do povo. É a voz do povo. Não tem como. Não, não. Conta como vídeo. Conta. Conta. Flecão, eu tô pensando em virar modelo. Mano, eu acho isso sem talento. Tem um amigo meu que tá querendo um modelo masculino pra levar lá na Turquia. Como é? Vou passar o teu contato pra ele. Pra Turquia? É. Perfeito. Tô indo. O galera aí, o galera aí, vocês acham que eu tenho futuro como modelo? Nossa, imagina. Pega a pose. Tô fazendo academia. Tá ligado? Eu vou te falar. Daria certo como o ator, pô. Ator? Você acha mesmo? Mano, eu também acho, velho. Eu pensei em aprender inglês e fazer um... Mano, sem brincadeira. Mando muito. Tu podia fazer papel de mendigo, de um nerd espinhento. Daria super certo. Como é? Não entendi muito bem, não. Como mendigo? É. Obrigado, viu, Flecão? Obrigado. Eles não precisam nem te passar roteiro. Tu já tá com o roteiro pronto na tua cabeça da vindigagem. Obrigado pela rosa! Galera, ó, não é querendo falar nada não, a rosinha tá uma moedinha. Meu Deus. O que quiser. Flecão, pelo amor de Deus, mano. Modelo pra assustar casas no Halloween. Flecão, tive a reunião ontem com um cara pra fazer meu cinema. O Murilo, valeu pelas quatro rosas aí, como que foi? Ô, vai ficar bom o cinema, tá? Vai mesmo? Vai ficar bom, sem brincadeira. Tipo assim, o que você vai botar? Mano, aí que tá. É porque o problema é que som é muito caro, tá ligado? Eu vou fazer a sala toda isolada acústica. Aham. Toda isolada. Uhum. E aí, som, um som bravo, tá? Ah, bravo, 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 bravo. Mano, na minha casa, tipo assim, eu vou querer aqueles bagulho de couro, como é que fala? É... Como é seu nome? Poltrona? É, passa poltrona de couro, meio óbvio, tipo... Não, não, mas não é bom, mano. Pra cinema é muito melhor um sofazão grande e confortável. É melhor que poltrona. Sério? Aham. Melhor que poltroninha. Papo reto? Papo reto. Papo reto. Mas por quê? É mais confortável. É bem mais confortável, mano. Bem mais confortável. Eu ia botar poltrona, daí eu vi em alguns cinemas, mudei de ideia, mudei de ideia. Entendi. Aí, de som, só pra ter ideia, de som, vai uns 300 mil reais. Saquei. Só de som, mas é o som, Cetan. Que é assim, é o melhor equipamento de som que existe, tá ligado? Aham. Melhor equipamento de som que existe. Galera, o Flux vai botar um som de 300 mil pra escutar cinema uma vez, uma vez na vida. Nunca mais usar depois. Não, não, não. Não, vai usar. Nossa, tem que usar? Aí. Não, mas eu vou usar sempre, eu vou usar sempre, vai ser bem legal. Mano, até televisão eu assistiria lá, cara. Jornal Nacional, tava lá assistindo. Aí, vai ter um isolamento acústico quando eu entrar lá dentro, mano. Meu, o áudio inteiro vai ficar perfeito. Vai botar um telão gigantesco. E é isso, tá ligado? Quando a galera quiser assistir um filmezinho, vai poder chegar ali. E é isso. Convidar meus amigos pra poder assistir. Você tá convidado, o Dionísio tá convidado. Frecão, você viu um novo BID, mano? Qual? O esportivo? Qual? Fala o nome. O 9, eu acho. Vi. Mano, bizarro, né? É, bem louco, mano. Muito louco, velho. O carro pula. Nunca vi isso na minha vida. Só no GTA. Frecão, será que se eu me indigasse pra eles, eles não davam um de presente? Mano, eu consegui te fazer a ponta, tá ligado? De presente é difícil. Mas... Olha... Rapaziada, vocês acham que eu deveria comprar um BID, o 9? Se o Flecão... Se o Flecão fizesse a boa... Ó, vou mostrar pra vocês o carro. E vocês avaliam. Falta 3 minutos pra começar o campeonato. Vou ter que estar aqui, ó. Deixa eu recomendar um mapa. Calma aí. Vou mostrar pra vocês, ó. Mostro pra vocês e vocês falam se tá aprovado ou se não tá aprovado. Oi, Jones. Alô, cadê o Jones? Oi. Jones, o que aconteceu que tu tá tão triste hoje? Conta pra gente. Tô concentrado hoje, Flecão. Olha aqui, galera. Tá todo mundo reparando que tu tá triste, que tu tá choroso. Tô concentrado hoje, Flecão. Hoje é dia de ganhar. Mano, eu achei ele bem bonito, cara. Eu achei ele bem parecido, sabe com o quê? Com a McLaren. Igual, você tá, meu? Bem parecido. O que deu o que agora tu vai inventar de comprar carro? O quê? O que deu o que tu tá inventando de comprar carro? Eu só batei a vontade mesmo, mas vai que, né? Eu acho que eu errei de carro, mano. Eu não tenho mais... Não tem nenhuma de pra comprar o meu carro. Tá. É que assim... Sei lá, depende. O que vier tá comprando. Você não tem um helicóptero pra mim, pra me vender, não? Mano, né? Mano, pra vender... Vender não, mano. Mas esses aí não desenrola. Fechou. Quero ver caber o Faio naquele helicóptero. Ah, cabe o Jones. Tem um helicóptero grande. Olha o Jones. Até o Faio entra. Galera, convida aí o camarada. Vai começar em dois minutos. É isso. Tá, Jones, vamos lá. Quais os feedbacks que você tem, Jones? Oi? Quais os feedbacks que você tem pra passar pra gente? Ganhar. Ó, a galera falou que tá aprovado. Falou que sim, hein? Bora, bora, bora. Mas, galera, os caras... Mano, tem umas marcas chegando muito fortes. Os caras tão muito tecnológicos, rapaziada. Os caras tão conseguindo trazer umas tecnologias extremamente absurdas. Ó, mandaram aqui. Mandaram aqui. Que engraçado. A live do Flakes tem mais delay que a do Suetan. Suetan, que história é essa? Ai, cara, começou. Começou as carniças. Não, não dá, não dá. O Suetan, ele... Ele quer pegar mais viewer? Ele vai... Ele vai... Essa falcatrua aí. Meu Deus, cara. Meu Deus, galera. Já tão... Já tão me acusando, gente. Bonito pra tua cara, tá? Mano, hoje eu vou provar pra vocês que o Suetan é o 01. Cês tão preparado? Preparado, preparado. É, galera. O f***, mano, o carro, ele é barato. Tá ligado? Tipo assim, duzentos e poucos mil dólares. O problema é quando vem pro Brasil. Eu gosto de amigo meu rico, né? Duzentos e poucos mil dólares é barato. É sim, é barato. Caramba, tipo assim, o problema é quando vem pro Brasil, cara. Qual foi o modelo do carro, o que falou? É o 9. O 9? Aham, olha aí. Deixa eu ver. Mano, o problema... Ah, não vem pro Brasil. Aqui não vem pro Brasil esse carro. Não vem? Não vem, não vem. Tá de sacanagem. Não vem, não vem. Opa, Nate, falou que você é fera. Não, esse daí é muito louco mesmo, mano. Esse daí é um absurdo. Só que não vem pro Brasil. Mano, esse carro, ele é fora de sério. Tô falando sério, mano. Tipo assim, o carro, ele pula, flecão. Eu nunca... Ele pula. Ele pula. Os caras fizeram uma tecnologia dele que você consegue fazer ele pular. É mesmo? Mano, é extremamente bizarro, cara. Se você pesquisa depois. O carro pula. Tipo, pular de pular. Tá. Vamos focar no campeonato agora, meus amigos? Eu posso contar com a participação de vocês focando no jogo? E agora que você ficou aqui, é inscrito no canal e deixou o like nesse vídeo, eu vou te dar um gift card de graça. Pra isso, é só você entrar lá no meu grupo do WhatsApp que tá no link da descrição. Entrou lá, é só esperar porque eu mando o gift card direto. Te vejo por lá. Tamo junto.